O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que o empresta. Provébios 22, 7 Empréstimo Na história da humanidade, houve e sempre haverá aqueles que se enriqueceram mais que outros, e estes, na falta, tomam o emprestado dos que têm de sobra, e assim surgiu o papel de banqueiro. Meu pai já me alertava para nunca depender dos bancos nos meus empreendimentos, a não ser para um apoio financeiro temporário, pois se você viver do dinheiro emprestado, será sempre servo do que empresta. Deus já se preocupava com isso, por isso falou para o povo de Israel não emprestar com juros a seu irmão. Deu teu nome o 23, 19 Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, Então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Levítico 25, 25 Espiritualmente falando, se seu irmão empobrecer e vender parte das suas possessões, você é o seu parente mais próximo, ajude-o a resgatar o que ele perdeu. Se você não ajudar e continuar a empobrecer, puderá vender-se para servir o seu credor como escravo. Resgate o seu irmão e ajude-o a restituir a alegria da salvação que ele perdeu. Liberte-o da escravidão do mundo e do pecado para servir o Senhor.